Vamos receber, com muito aplauso e muito carinho, o Grupo Fufu Fudor de Quintal! Bate por uma, hein, Gê? Nós vamos cantar para vocês e vocês nos encantem cantando conosco com o maior coral dos sambistas brasileiros. Muito obrigado. Esse moço aqui eu tenho como um filho, viu? Sergipe Procópio! Alô, galera! É o presidente, Marcelo! Tá bom, então vamos começar a sambar, beleza? Então vamos aqui, ó. Digu, 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 digu. É só tudo bem. Para a quarente aquecer, é só levantar o braço geral. Tá valendo? Então vamos, ó. Aqui, para lá da mão, vamos, 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 vamos. Oi do mundo, oi do mundo, oi do mundo. Deu, deu, oba, deu, oba. Parou, 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 parou. Falei todo mundo levantando o braço. Todo mundo geral. E a Portela, vamos lá. Deu, oba, deu, oba, deu, oba. Parou, parou, tem um cara de rosa lá de chapéu que não levantou o braço. Ali, ó. Esse aí mesmo, esse aí, ó. Então vai. Bora aí, digu, 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 digu. Deu, oba. Aí tá certo. Agora chegou todo mundo. Vambora, palma da mão, palma da mão. Vambora, palma da mão. Vambora, palma da mão. Tchau, tchau, tchau. Vambora, palma da mão. Somente de pão Onde se acolhece o amor Tem que adorar A vida do pão A vida do pão De volta e de fora De joelhos e de tal E de rádio Eu samba Tem quem ama Que adora o pobre E rio O pé pedindo pra mata E o mundo inteiro Passar a raíza em nosso coração E o pão Que escreve a sistema com muita alegria O seu mais no peço Que no dia a dia Faz o povo Nogueira e cantar Opa 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 Quero ouvir vocês bem alto Só pra contrariar Cus a cara na janela Só pra contrariar Ela indo E olha só Só pra contrariar 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 Valeu, meus amigos, hein? Vamos ver, né? Olha que eu quero chorar Quero chorar no teu choro Quero chorar no teu choro Quero chorar no teu choro Ai, 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 ai Aproveitando essa energia de muita amizade de vários amigos presentes. Eu quero as mãos para cima, assim, ó. Alô, corte ela. Eu quero ver em cima também. Agora balança. Ei, 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 ei. É bonito que o show vai continuar O teu choro já não toca Aproxaram-se agora e é o fim de sua vida Ah, chegou a hora, hein? Quem nunca viu, vai ver agora Aqui na Portela muita gente já viu E vem nessa mesma pegada É samba velha, é samba no pé Doa a quem doer, a gente é o fim Vamos lá! Balança com elegância Na desonância do meu cavaquinho Meu bem, meu bem, meu bem É isso aí! Chegou a hora e quem nunca viu, vai ver agora Diretamente lá do cacique de Ramos Resulto de samba e de muitos bambas Mostra como é que é aí, meu presidente Olha que é bem, miudinho Miudinho, meu bem Mostra aí, meu presidente Aqui na Portela tem a jaqueira Lá no cacique tem a tamarineira Mostra como é que é o neguinho da tamarineira Alô, Sérgio, me procura Lá na tamarineira, tu sabe que é assim Olha que é bem, miudinho Miudinho, meu bem É, mostra aí, meu presidente Joga pra lá Olha lá Parece que tá patinando Tá deslizando Olha que é bem, miudinho Meu bem, meu bem Pode gastar tudo aí, vira, presidente Tira pro lado, tira pro outro É, lá debaixo da tamarineira é assim Olha que é bem, miudinho Meu bem, miudinho Quedei as salvas de palmas do mira, presidente Eu quero ouvir as salvas, hein Olha que é bem, miudinho Meu bem, miudinho Olha que é bem, miudinho Meu bem, miudinho Agora é o seguinte, hein A mesma família Félix do nascimento Bem devagarinho E o piranito Bem, miudinho Chega mais o piranito Põe no sapatinho Põe no gringo Põe no gringo Olha que é bem, miudinho Miudinho, meu bem Olha que é bem, miudinho Olha que é bem, miudinho Meu bem, miudinho Piranito, piranito Olha só a galera que vai pro samba de trem Olha o trenzinho, olha o trem, olha o trem Saindo de Madureira pra qualquer estação Desde que seja de samba Olha o trem, olha o trem Meu bem, miudinho Olha que é bem, miudinho Meu bem, miudinho Viranito, piranito, piranito Michael Jackson nunca veio pra Portela Michael Jackson não veio Como é que é? Atende à direita Triller, triller Vai, vai E vira aí Um lado pro outro Pra trás e pra frente Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Cadê a fama do piranito? Olha que é bem, miudinho Miudinho, meu bem Olha que é bem, miudinho Miudinho, meu bem Miudinho Valeu Portela, obrigado, valeu Mania Valeu, obrigado mesmo, tamo junto Qualquer hora nós estamos de volta Brigadão, boa sorte aí, tchau É isso aí, hein Fique na avenida É progredor É progredor Pra sair pro lado Agora Não vou ligar Eu não vou ligar Ficou a hora Vai devagar Forar Forar Agora Bora Não vou ligar Ficou a hora Vai, vai, vai Vai, vai Pode chorar Olha o grito de guerra Como é que é? Lindo, 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 lindo Vamos cantar Obrigado, povo maravilhoso Obrigado, minha filha da cordeira É muito importante pra gente Nós estamos Vamos festejar É isso aí, pra sair do ano Nós estamos juntos E vamos para a sua Traição O tempo agudo Até a próxima de que eu souber É pra boa Valeu, papeana Eu vou festejar Tchau, 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 tchau O teu pé manhã Você pagou Alô, Guará Você pagou Ah, é isso aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.